Fala galera, tudo bem? Vocês que estudam para a prova da OAB e farão a primeira fase do exame, agora em 20 de fevereiro de 2022, é com uma alegria gigantesca que nesse vídeo eu posso anunciar para vocês que depois de dois anos em que a gente ficou aí parado por conta da pandemia, está de volta o mega evento, imersão final 20 pontos OAB primeira fase, de forma presencial, já tem quatro capitais aí no Brasil confirmadas para receber o evento, Fortaleza, João Pessoa, Belém e Maceió, e vou passar aqui para vocês uma rápida noção do que é esse evento extraordinário que faz a diferença e já ajudou milhares de pessoas a gabaritarem esses 20 pontos na prova da OAB, e eu tenho certeza que ajudará de modo substancial todos aqueles que participarem agora em fevereiro. Pegam a caneta e o papel, save the date, e vou passar para vocês também as datas e horários, beleza? Bom, esse evento, a imersão final, consiste em três super revisões presenciais, um evento fechado para pouca gente, em média 50, 60 pessoas, são três revisões, uma de ética, outra de constitucional e mais uma de tributário, são três encontros, em regra são três dias, quatro horas cada encontro, e nessas quatro horas a gente aborda uma bateria de assuntos, de temas, dentre os mais cobrados pelo FGV e aqueles de predileção dos examinadores, incluindo também os que estão bombando na atualidade as inovações recentes, legislativas e jurisprudenciais, e a gente trabalha com a linguagem direta e objetiva em cima do padrão que a FGV adota já há tanto tempo, para ajudar vocês a gabaritarem essas 20 questões na prova, são oito pontos em ética, sete em constitucional, cinco em tributário. Esses três eventos são eventos extremamente diretos e objetivos, com a linguagem super didática, e com esses eventos eu tenho ajudado muitos alunos a gabaritarem os 20 pontos em ética, tributário e constitucional na prova da primeira fase da OAB. Bom, eu estou aqui na Flórida, eu chego ao Brasil em fevereiro, e estarei com vocês aí, nas cidades de Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Belém, em Belém uma parceria com o curso Libre Educacional, em Fortaleza uma parceria com o curso Júris, em Maceió com o curso Diretriz, e em João Pessoa com o curso Sejusa. Bom, nós faremos os eventos nas duas semanas que antecedem a prova, começaremos em João Pessoa, na segunda-feira, dia sete, e na segunda, terça e quarta, dias sete, oito e nove, o evento acontece em Jampa, capital paraibana, depois a gente faz o evento em Fortaleza, na quarta, quinta e sexta, dias nove, dez e onze, a gente segue para Belém, onde faremos o evento no fim de semana, no sábado, domingo e na segunda, estaremos juntos nos dias onze, doze e treze, depois a gente faz em Maceió, na quarta, quinta e sexta, véspera da prova, nos dias dezesseis, dezessete e dezoito. Nesse intervalo de datas, entre os eventos de Belém e Maceió, é capaz de nós fazermos um grande aulão em São Luís, no dia quatorze de fevereiro, e outro aulão em Recife, no dia quinze de fevereiro. Provavelmente em São Luís, no auditório da Selma, e em Recife, no auditório da Uninassal, então, a gente confirma isso nos próximos vídeos. Quanto a Salvador, Bahia, é capaz de fazermos um mega evento na sexta-feira, em Salvador, com a minha participação de alguns professores convidados, nas tardes e noites, na tarde e na noite, da sexta-feira, um mega evento aí na capital baiana. Então, é com muito entusiasmo e alegria que, nesse vídeo, eu quero anunciar para vocês que a imersão final 20 pontos está de volta presencialmente, já vai rodar em várias capitais agora em fevereiro. Eu vou voltar cheio de alegria, de motivação aí para o Brasil e espero encontrar vocês, vocês que farão a prova da OAB. E queria fazer um pedido a vocês, divulguem os amigos aí de vocês nessas cidades, João Pessoa, Belém, Fortaleza, Maceió, provavelmente Salvador, Recife e São Luís, para que se inscrevam. As inscrições serão abertas no dia quinze de janeiro, como eu disse, são poucas vagas, cinquenta, sessenta vagas, são poucas vagas. Esse evento tem um custo para participar das três revisões de cento e sessenta reais. Haverá um valor promocional de inscrição por cento e vinte reais no dia quinze de janeiro. E os alunos que fazem parte dos cursos parceiros, o Diretriz em Maceió, o Júris em Fortaleza, o Sejusa em João Pessoa e o Libem Belém, poderão se inscrever pagando o valor simbólico de apenas noventa e nove reais, apenas no dia quinze de janeiro, que é o dia da inscrição, que a gente imagina que vai lotar todas as vagas já no dia de abertura de inscrição. O evento sempre lotou e não é um evento para muita gente, é um evento, é uma imersão focada, eu quero o auditório fechado comigo, eu preciso olhar no olho de cada um, interagir com vocês. É um evento muito legal, além de todo o preparo emocional, as dicas de estratégia, de como fazer a prova que eu passo durante o evento, a gente aborda os assuntos que realmente caem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e será maravilhoso voltar com a imersão, vinte pontos, de forma presencial, e ajudar vocês a gabaritar essa prova da OAB. Tá bom? Espero vocês, divulguem para os amigos e anotem aí, quinze de janeiro é o dia das inscrições, se prepara, eu quero vocês comigo no evento presencial. Valeu, gente! tchau, 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 tchau.